Fala bebês, bem-vindo ao meu canal, a gente tá voltando agora com o canal com força total Meu canal chama Musculação na Prática, a gente vai fazer um comparativo entre teoria Que o pessoal faz na teoria e o que realmente funciona na prática Sem mimimi, sem enrolação, com um pouquinho de humor no meio Então galera, se você quer desenvolver seu corpo, tem dúvidas de como desenvolver seu corpo Já deixa seu like aí, manda ver nos comentários, ative as notificações aí Pra você não perder nada de conteúdo, a gente vai lançar vários conteúdos durante a semana E espero que vocês gostem galera, Musculação na Prática veio pra quê? Pra dar uma modificada na maneira como o pessoal vê a musculação E voltar a ver o que realmente vai funcionar pra você e como você vai desenvolver melhor seu corpo Seja bem-vindo galera, fique aí comigo, divirta-se e é nóis e beijos, fui!